O mercado de ações na Ásia tem uma segunda-feira negativa. Só a Bolsa de Xangai registrou leve alta de 0,14%. As demais operaram no vermelho. O índice Nikkei do Japão registrou forte baixa de 2,66%. Em Hong Kong, as ações recuaram 0,73%. E a principal bolsa da Oceania, a australiana SPASX200, caiu 1,95%. A 7h22, o plenário do Senado vota hoje um projeto de interesse de milhões de brasileiros. Quem conta pra gente é a repórter Aline Porcina. Aline. Esse texto que será votado hoje pode obrigar os planos de saúde a cobrirem procedimentos e tratamentos que não estão naquele rol, aquela lista da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa votação de hoje vai definir se esse rol será considerado exemplificativo, ou seja, ele vai funcionar como uma referência para os planos de saúde, ou se os planos de saúde devem continuar adotando o rol como taxativo, só obrigados a pagar por aqueles procedimentos que estão nessa lista, que contém mais ou menos 3 mil serviços. É uma votação muito esperada por familiares, por pacientes que precisam de medicamentos e tratamentos mais modernos que não estão nessa lista. O que acontece é que o texto divide muitas opiniões ali, tanto entre parlamentares como entre médicos e especialistas. Isso porque essa lista da ANS é responsável por muitos processos judiciais. Para algumas pessoas, caso seja aprovado o rol exemplificativo, o número de processos judiciais deve cair, mas há a possibilidade de que o preço dos planos de saúde aumente para cobrir essas novas inclusões. Segundo o jornal O Globo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já sinalizou que esse projeto deve ser aprovado hoje e se ele for aprovado sem mudanças, ele segue direto para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, porque o projeto já passou pela Câmara e também foi aprovado lá.